Olá pessoal, eu sou Guilherme Carter e esse é o SmartBrain Convido. Aqui também tenho ao meu lado, dividindo na bancada, Pedro Racim, que também é da SmartBrain, e o nosso convidado especial, Cláudio Fernandes. Então falando um pouco do Cláudio já, antecipando, Cláudio tem 27 anos de experiência no mercado financeiro de capitais, ele atuou no Citibank, aqui no Itaú, com produtos de empréstimo, programas de financiamento, derivativos, renda fixa e serviços bancários, e além disso, com operações de M&A e proprietário na Itaucard. O Cláudio é formado em Engenharia Elétrica pela USP, tem mestrado na Economia pela FGV e MBA pela Business School of São Paulo. Atualmente o Cláudio é sócio da Iguana Investimentos e da IGMC, onde atua como consultor de governança, risco e compliance dentro do mercado de capitais. Ele é coautor também do livro Taxa de Câmbio no Brasil. E hoje a gente vai discutir aqui um tema que tem gerado bastante dúvida, principalmente dos nossos clientes e no mercado, em relação à marcação ao mercado dos ativos de renda fixa. Então, Cláudio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, para a gente bater esse papo. Eu vou passar a bola para você, para você contar um pouquinho da sua trajetória, esses 27 anos, para você conseguir resumir aqui para a gente e também entrar um pouco na atuação da consultoria IGMC. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, senhor Carter, obrigado, Pedro, também. É uma honra estar aqui com vocês, para justamente falar sobre essa nova regra que está gerando um certo buchicho no mercado sobre valor de referência, que os distribuidores vão precisar passar a divulgar a partir de 2 de janeiro. Com relação à minha experiência, você já falou tudo. Não preciso falar mais muita coisa, só a questão que, assim, eu tenho a IGMC, é uma consultoria bem focada mesmo na parte de compliance, risco e governança. Temos a parte também de terceirização de atividades, ligado a risco compliance. Além disso, temos também alguns outros produtos dentro da consultoria, mas eu só represento essa parte de mercado de capitais dentro dela. Muito boa tarde, pessoal. Agradeço também o convite do Carter. Carter, é um imenso prazer estar contigo aqui, Cláudio. Acho que, como primeiro grande questionamento de mercado, a gente vê que, talvez, essa forma de precificação de ativos não é nenhuma novidade no mercado. Talvez seja muito mais uma adequação. Então, acho que quem está nos assistindo agora, a principal dúvida é como isso, de fato, vai se aplicar no mercado financeiro. Acho que, na minha opinião, deve ser um grande desafio. Mas o que, de fato, deve mudar para gestores de patrimônio, consultores de investimento, até mesmo assessores, que, na minha opinião, deve ser a parte do mercado que mais deve sofrer ou, enfim, ter que evoluir nesse sentido. Então, conta pra gente um pouco mais como esses profissionais vão ter que se adequar a essa nova regulamentação e obrigatoriedade. Vamos lá, assim, como você me colocou, para muita gente não vai fazer a menor diferença. Quando a gente olha, a marcação mercado não é uma regra nova. Para fundos existe desde 2004, para carteira administrada existe desde 2020. Então, agora, simplesmente, a Ambima veio pegar um pedaço que ainda estava fora dessa marcação mercado, que são justamente os distribuidores. Então, quando a gente olha sob essa ótica, gestores já deveriam ter marcado a mercado todas as carteiras administradas para quem faz. Fundos já fazem isso há muito tempo, então não tem o que discutir com relação a esse assunto. Para consultores de valores imobiliários, ele, sim, vai ter uma visão diferente para aquelas alocações que o cliente dele fez em alguns distribuidores. Então, vamos pegar o seguinte, o consultor está na CVM, na resolução CVM número 19, o gestor está na resolução CVM 21, tá? Então, quando olha para consultor, ele não vai a mercado em nome do cliente, certo? Ele simplesmente indica para o cliente e o cliente executa a sua ordem. Então, esse cliente que foi no mercado, foi no distribuidor, foi em uma grande plataforma, foi lá e comprou diretamente um CRA, um CRI ou uma debenture, aí sim, esse cliente dele vai receber informações de valor de mercado, certo? E aí, na hora que ele for analisar a carteira desse cliente, ele vai ver uma informação diferente, tá? Inclusive, é até interessante ele até recomendar para o cliente dele, receba do seu banco, assim, marcado a mercado. Não queira na curva, certo? Porque simplesmente ele vai ter uma leitura muito melhor e muito mais transparente do quanto vale aquele ativo para ele. Legal. E em termos, só dando um passo atrás, né, Claudio, em termos conceituais, se você puder, de uma maneira simples, né? Não sei se é um trabalho tão fácil, mas fazer uma explicação do que seria a marcação na curva e o que seria a marcação a mercado. Tá bom. Vamos falar o seguinte, eu comprei um título hoje, tá? Comprei ele a R$100,00, vamos, vou, tá que ele renda 20% ao ano, tá? Então, passou-se um ano, na curva, ele tem R$120,00, certo? Ok? Então, simples, você pegou a taxa contratada versus o quanto que ele investiu, R$100,00 inicial, 20% ao ano, no final de um ano ele tem R$120,00. Simples, esse é o na curva. A mercado, é o seguinte, esse título tem mais cinco anos pela frente, tá? Depois desse um ano. Então, o que você vai olhar? Você vai olhar quanto mercado está projetando de juros para esses cinco anos restantes, certo? Então, como você marca a mercado? Você vai a valor futuro nesses 20%, então você chega a quanto vale o valor futuro, tá? Pela curva do papel e você traz o valor presente para esse ano corrente agora pelos juros que o mercado está pagando para esse prazo, tá? Então, o que pode acontecer? Esse título que valia R$120,00 na curva, se o mercado está pagando, está com juros menor do que 20%, o que vai acontecer? Ele vai ter um benefício, ele vai valer muito mais do que aquele R$120,00. Só que se o juro estiver muito maior, certo? Ele vai ter um valor menor, tá? Mas o importante é que ele vai ter uma referência de quanto aquele título vale mais ou menos caso ele queira vender, tá? Então, ele tem uma posição muito mais real dentro da carteira dele. E, então, outra dúvida que muita gente tem levantado, mas acho que já está mais esclarecida, é quais ativos de renda fixa, né? Quais tipos de ativos que realmente vão ser marcados a mercado, né? Muita gente, às vezes, até falando de CDB, LCI, enfim, mas quais definitivamente terão essa regra aí? Tá bom, eu vou até plagiar um grande pessoa da televisão, tá? A regra é clara, tá? A Anbima deixou claro que, assim, essa nova regra que só impacta distribuidores, então, é só recordar um pouco, impacta só distribuidores, não impacta fundos de investimento nem carteira administrada, porque as regras de marcação de mercado, isso já foi, já tem um tempo, tá? E, dessa vez, impacta o seguinte, debêntures, CRA, CRI e títulos públicos federais que não foram comprados pelo Tesouro Direto. Tá. Tá? Então, essa é a regra, tá bom? Tá bom. O resto tá aí fora, então, se você pensar em outros títulos de renda fixa que você tem, estão fora dessa nova regra atual, tá? Pode ser que, no futuro, a Anbima venha a inserir, pode, mas, nesse momento, não. Só debêntures, CRA, CRI e títulos públicos federais que estão fora do Tesouro Direto. Certo. Porque esses do Tesouro Direto já são marcados a mercado. Já são marcados a mercado. Sim. Excelente. E, na sua opinião, Cláudio, essa nova prática, entre aspas, né? Porque isso já vem de algum tempo, ela traz mais transparência ao mercado? Você vê, em algum sentido, a gente evoluindo mais para um padrão internacional, que você vê nos Estados Unidos e Europa já fazendo isso há algum tempo? Eu entendo, sim, que traz uma transparência muito maior, assim, eu acho que traz uma, muito mais do que uma transparência. Eu acho que traz a visão de quanto aquele meu ativo vale, de fato. Certo? Quanto que aquele ativo foi negociado nos últimos tempos. Isso que é muito importante. Certo? Por exemplo, hoje, quando você tem uma ação na sua carteira, você tem a visão clara de quanto aquele ativo vale. Certo? Então, você fala assim, tá bom, se eu quero vender, eu tenho uma previsibilidade maior de quanto aquilo, mais ou menos, está valendo. É óbvio que temos questões de liquidez, tá? Que podem afetar um pouco na hora de você vender o ativo, você ter a noção real daquele ativo. Mas traz uma transparência e traz muito mais uma visibilidade do preço. Pelo que você está comentando, Claudio, grande parte da composição da alocação das carteiras dos investidores devem sofrer essa nova forma de precificação. E aí fica a questão do profissional se preparar mercadologicamente, para uma comunicação com o cliente a ponto de prezar por uma boa transparência e explicar que essa dinâmica, além de já não ser uma dinâmica nova, é uma dinâmica que é natural de se acontecer e já acontece em regras, como você bem colocou a questão de fundos. Eu acho que o investidor, de forma geral, pelo menos o histórico recente que a gente teve como caso do IPCA, são títulos de renda fixa atrelados ao IPCA, tendo três meses sequentes de resultados negativos do IPCA e, consequentemente, dependendo do título, na carteira, performando abaixo do CDI muitas vezes, algo que não é tradicionalmente comum no Brasil, e diversos questionamentos, enfim. E vai ser mais um caso que a gente vai entender que renda fixa não é algo tão linear assim, é algo que sofre oferta e demanda e tem toda uma questão por trás de quanto o mercado está se pagando. Então, como que o profissional, de fato, vai precisar se adequar em questão de comunicação e transparência para o cliente entender como é a dinâmica do mercado e seguir em frente? Tá bom. O primeiro ponto que eu acho que ele tem que se preparar com relação a isso é justamente ele conversar com os bancos ou com os distribuidores, os ativos que tem na carteira dos clientes deles. Por que isso? Eu lembro muito bem em 2004, que foi um grande stress do mercado, porque ninguém fazia marcação, nenhum fundo tinha marcação mercado, então, alguns fundos, eles, assim, tinham, faziam uma certa, você não tinha a real valor da cota naquele momento, certo? Porque você não tinha essa regra. E aí, quando veio a marcação mercado, simplesmente muitos fundos perderam muito, certo? Porque passou a mostrar a realidade dos ativos que tinham dentro das carteiras, tá? Alguns fundos, assim, algumas gestoras sofreram processos, judiciais, porque algumas pessoas se sentiram lesadas com relação a isso, mas, na verdade, só foi uma mudança de metodologia, tá? Então, o primeiro ponto é justamente conversar com essas instituições para saber qual o impacto desses títulos, porque se você tem um título hoje a 120 e amanhã vai aparecer na carteira do cliente a 110, o cliente vai falar assim, meu Deus, o que acontece isso? Eu mesmo vivia muito uma situação no CIT, na tesouraria lá, quando a gente estava, tinha cliente que comprou um CDB pré-fixado, na hora que ele queria resgatar antecipadamente esse CDB, ele via, não, mas peraí, meu estrado aqui está falando que vale 120, você está querendo pagar 110, você tinha que explicar para ele a questão de curva de mercado, ele não entendia nada, certo? Então, é muito importante ele se preparar, entender justamente com esses distribuidores que os clientes deles compraram e depois ser totalmente transparente com o cliente, totalmente antecipar esse movimento do extrato para o cliente e chegar para o cliente e realmente falar assim, olha, vai acontecer isso, você não vai perder o dinheiro, se você ficar até o vencimento, certo? Você vai ganhar tudo aquilo que está realmente contratado, ou tudo aquilo que está descrevendo dentro do investimento que o cliente dele fez. Lembrando, é óbvio, a questão de perda de crédito e tudo mais, mas é isso. E em relação à precificação desse, à marcação disso, vai ter uma centralização, uma BIMA, ou cada, sei lá, administrador vai fazer de uma maneira diferente? Como é que vai ser isso? Também uma das coisas que mais perguntam para a gente é o entendimento de quem que eu devo seguir ou não, enfim. Como é que vai se dar essa dinâmica? Excelente pergunta e eu acho que vai ao encontro da pergunta anterior. O que acontece? A BIMA, sim, vai divulgar preços de referência. Então, ela recomenda, inclusive, que os distribuidores usem os seus preços de referência. Mas, cada distribuidor pode seguir sua própria metodologia. Então, por isso que a recomendação anterior que eu fiz justamente do consultor, enfim, ir atrás do distribuidor e entender a metodologia vai ser muito importante para ele saber exatamente se ele vai utilizar a referência BIMA ou se ele vai usar uma outra referência que ele mesmo desenvolveu. Lembrando que a BIMA não vai ter também 100% dos CRAS, 100% dos CRIs da marcação do mercado. Então, com certeza, nessas situações, o distribuidor terá que ter uma sua metodologia própria para dizer quanto que vale aquele CRI ou aquele CRA ou aquela debênture. Assim, queria até colocar, Cláudio, que hoje quando a gente entra no banco de dados da BIMA, hoje a gente vê um volume bem expressivo de debênture, perdão, de CRI e CRAs, quase grande parte do mercado, e de debênture, principalmente, por volta de 150 a 100 ativos ali. Então, em tese, a partir de janeiro, esse volume deve aumentar consideravelmente, deve pegar uma fatia boa de mercado. E como é que vai se dar essa precificação? Ela vai ocorrer de uma forma similar, no caso de CRI e CRA, diária, quinzenalmente, mensalmente, ou não existe uma obrigatoriedade, enfim? A obrigatoriedade dos distribuidores de informal valor a mercado é uma vez por mês. Ok. Mas a divulgação do preço vai ser diária. Então, a BIMA vai ter referência, como já tem hoje. Título público, ela já dá uma referência diária nos títulos públicos. Debêntures também, ela já dá uma referência diária. A grande questão é simplesmente a frequência que o distribuidor vai colocar isso no extrato para os clientes. Tá. Perfeito. Bom, outra, acho que, outro questionamento, a gente vê algumas coisas até sendo vinculadas em relação à liquidez, de que o fato de agora temos essa regra de marcação ao mercado daria mais liquidez ao mercado, no mercado secundário, de crédito privado, que não é um mercado tão pujante quanto o de ações. O que você acha disso? Eu acho o seguinte, eu vou pegar para vocês a bolsa, como exemplo, a bolsa de valores, que é a B3. Temos várias empresas que têm ações listadas, certo? Mas temos a concentração da liquidez em poucas papéis, certo? A grande parte deles, então, assim, tem um, dois negócios, tem papéis que não têm negócios, assim, há dias. Então, não é a questão de você ter a marcação ao mercado que traz a liquidez. Na verdade, é muito mais o interesse dos investidores de comprar e vender esse tipo de ativo, certo? E aí passa por outras, várias coisas para você falar assim, a gente vai aumentar a liquidez. Perfeito. E assim, a Smart hoje, ela atende basicamente grande parte do mercado financeiro. A gente atende desde um consultor, que está iniciando as operações agora, até os principais bancos e corretoras do mercado financeiro. E assim, sendo um grande desafio, existe alguma possibilidade? Porque a gente entende que cada investidor tem o seu perfil, tem sua sensibilidade. Eu acho que para uns faz total sentido você entender realmente qual é o valor real do título de dívida, enfim, que você tem naquele momento. E investidores que não, investidores talvez um pouco mais conservadores, de longuíssimo prazo, que na verdade eles não querem ver aquela marcação mais realista, mas menos agradável no dia a dia, né? Então, assim, existe alguma possibilidade de quem hoje tem esse tipo de perfil, que grande parte brasileiro, que está acostumado, é uma questão cultural, continuar precificando a carteira desta forma ou não? Tem a possibilidade desde que ele seja investidor qualificado. E aí lembrando que investidor qualificado, como pessoa física, são aqueles investidores que têm mais do que um milhão de reais disponíveis para aplicação financeira. Então sim, é possível. E na sua opinião, quais são os instrumentos que ele tem para isso? Ele vai ter que ter um termo, assinar um tempo, ter um padrão? Sim, tem um termo que você precisa, enfim, os distribuidores vão encaminhar esses termos para justamente cada cliente assinar e dizer se está de acordo ou não está de acordo com... com, assim, na verdade está de acordo com a questão de, ah, eu quero manter a marcação na curva dos papéis que eu tenho com você. E vão ser, ele pode falar de maneira geral? Ou também o cliente quer, não, eu quero... É de uma forma geral. Tá, mas e o cliente quer, ah, quero marcar um, mas o outro não. Não, é de uma forma geral. De uma forma geral. De uma forma geral, exatamente. De uma forma geral que é feito isso. Tá bom. Mas, assim, é uma coisa que é muito interessante, todo mundo quer saber o quanto realmente vale o teu ativo, certo? Então, você enxergar, falar assim, ah, tá bom, eu tenho, estou vendo 120. Ah, mas será que ele vale 130, certo? Ah, será que ele vale 110? Nesse momento até vem a questão de você ter os dois valores de referência. Por quê? Você fala assim, aí sim a gente pode até falar em aumento de liquidez, certo? Porque se você fala assim, meu título vale 120, mas eu tô enxergando aquele 130, na curva é 120, mas eu tô enxergando ele a 130, quero vender, certo? Quero ganhar esse a mais agora, nesse momento. Por que não? Sim. Então, por isso que, de repente, a liquidez possa vir. Legal. Legal? É, a gente viu em 2014, ali, se não me engano, o Tesouro tava pegando IPCA mais 7, 7.2, e aí em 2018, 2019, tava com um ágio gigantesco, né? Assim como quem comprou em 2020, começo de 2020, IPCA mais 2, 3, agora provavelmente deve estar com um valor de mercado bem abaixo, né? Então, deve ser algo que faz total sentido. E aí, puxando até o gancho, a questão de ganho financeiro sobre um título de dívida que está pagando a mais do que... O mercado está pagando a mais do que realmente ele rentabilizaria, se levasse até o final. Como é que fica a questão de tributação, nesse sentido? Ótimo. Vamos, a questão de tributação. Esse assunto bacana, interessante, a gente tem que sempre lembrar o seguinte. Não importa o quanto você acha que vale, não importa o valor que você vendeu, certo? Se eu comprei a 100, certo? Eu acho que vale 120, mas eu vendi a 110, certo? O preço de... O seu ganho é de 10, e esse ganho vai ser tributado. Tá bom, eu comprei a 100, eu acho que vale 120, mas eu vendi 130, ganho. Você vai dar para, assim, com base de tributação, esses 30 que foram o ganho que você teve, certo? Então, essa que é a mensagem. Então, não importa se é a curva que você vê na sua carteira ou se é a mercado, o que importa é o valor que você vendeu naquele dia. Tá? Perfeito. Perfeito? Perfeito. Claudio, eu queria, na verdade, agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast, e eu queria deixar esse espaço aqui também para você fazer as considerações finais, né? Você que tem a consultoria e também nos auxilia nesses questionamentos, eu queria que você deixasse uma palavrinha final aí para o nosso público. Bom, também gostaria de agradecer imensamente vocês por essa oportunidade, tá? Lembrando apenas que com relação a gestores, eles já deviam estar adequados a essa norma, quando a gente pensa em carteira de mistrada, a carteira de mistrada é um instrumento que, como diz a norma, tem que ser estabelecido um contrato com o cliente, então você não pode simplesmente falar assim, faça uma carteira de mistrada sem contrato, tá? E nesse contrato, justamente, você define, se for um investidor qualificado, você sim pode definir que ele pode ter só a marcação na curva, tá? Ou pode manter o mercado, tá? Mas para investidores gerais, carteira de mistrada, você necessariamente tem que marcar o mercado, e essa regra já vale desde 2020, tá? Então, se vocês tiverem algum questionamento de algum cliente, se tem alguém ainda em dúvida com relação a isso, estou à disposição, tanto da Smart, como de qualquer cliente de vocês, para justamente esclarecer alguma dúvida, ou até mesmo, enfim, sentarmos e conversarmos o que é necessário ser feito com relação às normas da MIMA, ou da CVM. E tem um site para o pessoal poder entrar em contato com vocês? Tem sim, o site é egmc.com.br. Tá bom. Muito obrigado, Claudio, mais uma vez, pela sua participação, pelo seu tempo. Obrigado, Pedro, também, por estar aqui. Esse foi o Smart Brain Convida, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.